Senhoras e senhores, boa tarde. Para a maior comodidade de todos os presentes, solicitamos aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem os seus aparelhos ou deixá-los em modo silencioso. Pedimos que aqueles que ainda não registraram a sua presença nesse auditório, que procurem as nossas recepcionistas para fazê-lo. Em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, damos boas-vindas a todos e iniciamos as atividades da reunião de nivelamento de informações sobre o resultado da audiência pública 27 de 2018, que trata da alteração das regras de atendimento na Resolução 414 de 2010. Para a abertura da reunião, convidamos a compor a mesa de abertura o diretor da ANEEL, Efraim Cruz, o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Fernando Boarato Meneguin, o superintendente de Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEEL, Carlos Alberto Calisto Matar, e o superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL, André Rueli. Convidamos, para fazer o uso da palavra, o senhor André Rueli. Senhoras e senhores, boa tarde. Gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa, o doutor Efraim, diretor relator da matéria, o doutor Fernando Meneguin, diretor do DPDC, é um grande parceiro nessa caminhada em prol da desjudicialização nas relações de consumo, e o doutor Carlos Matar, superintendente de Regulação dos Serviços de Distribuição, senhoras e senhores, conselheiros, representantes das distribuidoras, muito boa tarde, e já agradeço de antemão a disposição dos senhores estarem aqui. Esse é um tema, para a SMA, um tema que a gente diz que é muito caro, porque é o relacionamento cliente-empresa, e nós temos que trabalhar para que o setor funcione bem, então todos nós somos atores nesse processo, e esse é um trabalho que eu elogio já de antemão aqui à SRD, que chegou num texto, diria que muito evoluído, já tentando contemplar novas tecnologias, novas abordagens de atendimento, e sem perder de vista aquela preocupação da universalização desse serviço, dos tipos de consumidores, de suas características, que nós atendemos desde a geração dos milênios, que estão chegando agora no mercado de trabalho, que buscam ser atendidos por novas tecnologias, por aplicações mobiles, até o que a gente chama aqui de forma carinhosa, a dona Maria, dona de casa, empresária, comerciante, lá na baixa tensão, que quer tratar suas demandas de uma forma ainda convencional, no caso, o próprio atendimento presencial, que ainda é muito importante no âmbito do setor elétrico. Então, é um trabalho, esse texto final, é fruto de um trabalho conjunto, nós começamos com workshop, com reuniões públicas, com o processo participativo como um todo, e o propósito agora é apresentar esse texto final, que a gente brinca até internamente, que a gente não tem chance para errar, não. A gente tem que melhorar o atendimento ao consumidor, melhorar a sua satisfação, ampliar canais. Então, a ideia é apresentar esse texto final para os senhores, para as senhoras, para a gente ainda avaliar se tem algum ponto de melhoria. E, nesse contexto, eu já agradeço o diretor relator da matéria, a doutora Efraim, que oportunizou esse debate, então, para a SMA, que é responsável por essa função da agência, de participação pública, é um privilégio a gente ter um momento como esse, que precede esse texto, que vai ser deliberado em reunião pública de diretoria. E um agradecimento especial aqui ao Fernando Meneguin, e à Secretaria Nacional do Consumidor, que a gente tem trabalhado arduamente, e aí é um ponto da resolução, que é a adesão à plataforma Consumidor Gov, que a gente acredita piamente que vai mitigar a judicialização, dado o acordo de cooperação, inclusive, agora, entre o Ministério da Justiça e o CNJ, e isso fazer com que a gente atenda melhor o consumidor de energia elétrica e mitigue um custo para a sociedade como um todo. Hoje, os juizados especiais estão sobrecarregados de demandas, então, talvez seja uma saída muito oportuna para todos nós, as distribuidoras de energia elétrica, já até sob uma coordenação do doutor Efraim, já manifestaram a intenção de aderir, até previamente, antes, inclusive, do texto normativo entrar em vigência, para a gente já mitigar esse risco, o impacto regulatório da medida, e já colher esses frutos, pegando carona, doutor Fernando, nesse acordo de cooperação com o CNJ, que eu acho que é um grande avanço no que se refere ao sistema de defesa dos consumidores. e me colocar à disposição também, no âmbito da SMA, que realiza o atendimento aos consumidores, aos conselhos, à disposição para discutir esses pontos, acompanhar os desdobramentos aqui, diante do protagonismo da SRD, mas normativos, até a deliberação desse assunto na diretoria colegiada aqui, sob a relatoria do doutor Efraim. Então, muito obrigado, mais uma vez, pelas disposições, por estarem aqui. Agradecemos o senhor André Rueli e convidamos o senhor Carlos Alberto Matar para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Em nome do cumprimento do diretor, doutor Efraim, diretor relator dessa matéria, doutor Fernando Meneguin, do DPDC, do Ministério da Justiça, o André Rueli, da Superintendência de Mediação Setorial, e os senhores aqui presentes. Para nós é sempre uma honra recebê-los aqui. Eu costumo dizer que o regulador tem que beber de diversas fontes, ou seja, ele tem que se alimentar de diversas fontes. E grande parte das pessoas que estão aqui, se não sei o nome de todas, e eu já, a maioria, já tive a oportunidade de conversar ou de estar com elas ou de recebê-las aqui, a grande maioria. Esse processo que estamos tratando hoje é um processo de muitos conhecidos já há algum tempo, desde lá de 2016, quando realizamos as primeiras pesquisas junto aos conselhos de consumidores, depois fizemos a consulta pública, fizemos um seminário de atendimento, e depois fizemos a parte da audiência pública, audiência pública que ocorreu em cinco estados da federação, foram cinco audiências públicas que foram realizadas ao longo desse processo. Acho que a proposta de resolução é uma proposta madura, atende desde a minha mãe, de 87 anos, como o meu filho de 20. Eu acho que esse que é o objetivo que a gente quer, é dizer, mudar essa filosofia. Não é o regulador que diz ao concessionário de serviço público como é que ele tem que atender os consumidores dele. E, ao contrário, é o consumidor que diz ao concessionário de serviço público como ele quer ser atendido. Esse é, basicamente, o objetivo da alteração que a gente está propondo aqui na 414. Esse texto já é público há algum tempo, os nossos processos na ANEL são públicos, ele já está colocado em audiência. Eu acho que é louvável essa iniciativa do doutor Efraim de chamá-los aqui para ouvir. E ouvir, e não só ter a oportunidade de ouvir, como a oportunidade de mandar contribuições a esse texto que está aqui, sabendo que o nosso objetivo é esse, que haja melhoria na qualidade do atendimento, que haja melhoria no serviço prestado pela distribuidora ao consumidor. É, basicamente, esse é o objetivo que a gente tem aqui. Então, é uma oportunidade que a gente tem de ouvir mais uma vez e aprimorar o texto, se necessário, naquilo que tiver conveniência e oportunidade para que assim seja feito. Eu agradeço a presença de todos e espero que a gente possa colher bons frutos nessa sessão e na continuidade desse processo, conforme direcionado pelo diretor-relator. Muito obrigado a todos. Agradecemos o senhor Carlos Alberto Matar e convidamos o senhor Fernando Mereguim para fazer uso da palavra. Obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente aqui ao convite do doutor Anfraim, do doutor André, do doutor Carlos Matar, além de louvar a iniciativa dessa preocupação com o consumidor. Afinal de contas, é o cidadão lá na ponta que merece a nossa atenção integral, que merece a nossa atenção, nós estados, a atenção dos fornecedores de serviços e essa iniciativa de incentivar as distribuidoras a aderirem ao consumidor.gov. Eu fiquei extremamente agradecido, a Senacom, o Ministério da Justiça, extremamente agradecido ao doutor Efraim, porque é uma oportunidade fantástica para a gente. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês mais sobre o consumidor.gov.br, vou estar à disposição para tirar dúvidas, mas fico aqui extremamente agradecido e louvo a iniciativa dessa preocupação com o consumidor, doutor Efraim. Muito obrigado. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Agradecemos ao senhor Fernando Meleguim e convidamos o senhor Efraim Cruz para fazer o uso da palavra. Primeiramente, bom dia. Cumprimentar aqui o doutor Fernando Meleguim, que representa o Ministério da Justiça e que muito nos honra com sua presença. Cumprimentar os meus colegas aqui de agência, doutor André Rueli, doutor Carlos Matar, que ambos participaram ativamente do processo dessa audiência pública. e agradecer também todos os presentes no auditório, mas em nome do presidente do Conselho de Consumidores da Serum Rondônia, meu estado de origem, doutor Fernando Batistão, bem como em nome do doutor Manuel Neto, presidente do Conacem, cumprimentar todos os representantes de Conselho de Consumidores aqui presentes. Em nome do doutor Gabino da Abrade, cumprimentar também todos os representantes de associação aqui presentes, associações das distribuidoras do setor elétrico. E em nome do doutor Enio, nosso colega de estudo da Equatorial, cumprimentar aqui os representantes das distribuidoras presentes. E gostaria também de cumprimentar toda a equipe técnica da ANEL, que se desdobrou aí nos últimos meses para a formulação da audiência pública e cocatenar todas as contribuições, de tal forma que o colegiado dessa casa tenha condições de decidir. E sempre, senhores, numa fala que o nosso diretor-geral, doutor André Pepitone, sempre coloca nos demais fóruns. Essa é uma casa do diálogo, essa é uma casa que busca ouvir. E quando a gente fala em buscar ouvir os agentes, os agentes são aqueles que participam do processo, tanto o consumidor, quanto o distribuidor, quanto o gerador, quanto o transmissor, todos aqueles que são os atores do setor elétrico. E aí, doutor Fernando Meneguin, para o nosso colegiado, é uma honra poder estar dividindo com o consumidor as decisões de buscar aprimorar o modelo regulatório com relação ao atendimento do nosso consumidor. Sabemos que é a ponta final, e muitas vezes não consegue se fazer presente nas grandes discussões, e, para isso, nós temos os conselhos de consumidores representados em ambas as classes, que, assim, fazem, às vezes, dos consumidores em todas as discussões, revisões tarifárias e revisões do regramento. Então, agradecer a presença de todos os senhores e trazer aqui para os senhores um pouquinho do histórico e da metodologia da agência com relação ao aprimoramento dos regramentos que estabelecem a relação consumirista entre o consumidor e as distribuidoras. A agência tem uma formulação regulatória, no sentido que as audiências são abertas, as superintendências fecham, sobe para o diretor-relator, o diretor-relator propõe sua diretoria. Assim que o doutor Matar encerrou a nota técnica para apreciação da diretoria, nós, aí, no sentido de privilegiar o debate, privilegiar o diálogo com todos os senhores, tivemos a oportunidade de convidá-los hoje aqui para que fosse, antes de deliberado pela diretoria do Anel, e virá, sim, um regramento a ser cumprido por todos, a gente poder apresentar o resultado final. E resultado final não quer dizer que será o deliberado pelo colegiado. O colegiado da agência é soberano sob o ponto de vista da decisão do regramento que será posto. Então, ainda é o momento de escutarmos, escutar tanto a distribuidora, mas escutar, acima de tudo, o consumidor. O consumidor, representado aqui pelos conselhos de consumidores, é que verdadeiramente são os receptores do produto que será criado. Essa regra de atendimento, ela afeta muito ao consumidor. Já tive a experiência de estar na condição de distribuidor, mas, ainda como agentes do setor elétrico, não deixamos de ser também consumidores de energia elétrica. Então, eu digo que eu já tive nas duas pontas, hoje estou na posição de regulador de consumidor, mas a gente enfrenta alguns problemas, e não é só com relação à questão de energia, mas todos os produtos que advêm de alguma espécie de monopólio, a gente precisa de uma regulação muito profícua para que o consumidor, que é a parte hipossuficiente dessa relação, tenha condições de ser bem representado, tenha condições de ter um atendimento adequado e justo. A gente fala que os distribuidores têm direito a uma remuneração adequada e justa, mas os consumidores também precisam ter um atendimento adequado e justo. Adequado e justo, representando pela qualidade do fornecimento que a agência tem como vetor principal de aferição a questão de DEC e FEC, mas também passam aí alguns outros indicadores que a agência afere e que fica ali como o meio de campo, doutor Fernando, entre o consumidor e o concessionário, por uma regra imposta ao modelo de monopólio e ao modelo regulatório brasileiro. Então, senhores, ao nos depararmos com a agenda da audiência pública 27, aqui eu gostaria de pontuar dois dos itens que mais saltam aos olhos no ponto de vista de alguém que já trabalhou no segmento de distribuição. Um é a questão dos postos de atendimento, que há uma possibilidade de supressão. A gente sabe que isso aí é uma realidade para alguns outros serviços, mas a gente também tem consciência que precisamos avançar nas tecnologias. E esse é o segundo ponto, com relação às oportunidades de incremento das novas tecnologias no decorrer do processo de aprimoramento da 27, o que aprimorará a regra de atendimento da 414. Hoje a gente vivencia o mundo de WhatsApp. E aí, para minha surpresa, quando eu perguntei para a assessoria se nós tínhamos alguma contribuição sobre o ponto de vista de WhatsApp, nós não tínhamos apenas algumas nuances, o que a priori não foi considerado no relatório final. Nós também temos Facebook, Messenger, nós não tivemos nada nesse sentido, e são tecnologias que o comércio já vem utilizando como forma de facilitar a vida do consumidor. Ninguém gosta de call center, isso é fato. Então, a gente tem que percorrer o que as tecnologias nos disponibilizam. Muitas das distribuidoras nos alegam, ah, doutor Efraim, mas nós não temos um regramento para isso, o que possibilitaria fazer esses canais. Enfim, eu acho que nós estamos com oportunidade de avançarmos, a tecnologia vem para isso, nós temos que utilizar as tecnologias ao nosso favor, e há um caminho que hoje todo mundo tem um celular na mão. Quando eu conversei com as distribuidoras agora, recentemente, sobre o consumidor.gov, que é um dos pontos que a gente vai tocar no assunto, e a presença do doutor Fernando aqui é também muito nesse sentido, é que eu tive uma experiência em que eu estava no aeroporto, e por uma questão de coincidência, o presidente da ANAC falou assim, eu estava com um problema, o presidente da ANAC falou assim, Efraim, usa o consumidor.gov, que isso é muito fácil. E quem é que aguenta sair do aeroporto e ir lá procurar o posto de atendimento para fazer a reclamação, assinar um texto de umas 30 linhas, uns 40 formulários, para poder reclamar que o voo atrasou? Ele falou, funciona, imediatamente eu tinha que esperar o voo, sentei, baixei o consumidor.gov, doutor Fernando, em menos de cinco minutos, fiz o registro da minha reclamação, para minha surpresa, ao acordar no outro dia pela manhã, depois de ter feito o meu voo, a empresa, a companhia aérea, pela questão do atraso, me fez uma proposta até bem interessante, me propôs R$ 1.560, eu posso falar o número, como compensação. Liguei para o botelho e falei assim, que maravilha de consumidor.gov. Então, são cenários que, se não existisse aquele canal, se não existisse a tecnologia à mão, com smartphone, que todos possuem, eu não teria feito aquela reclamação, eu não teria atingido o regramento posto pela regulação da aviação civil brasileira, e que é direito de todos, mas, por uma questão de dificuldade de acesso, poucos acessam. Então, esse é o ponto que nós devemos, e aí eu falo aqui, não só para os presidentes de conselhos, de consumidores, representantes, mas falo aqui para as distribuidoras. Naquela ocasião, Gabino, coloquei para todos os distribuidores, quem está em contato com o Estado e com a população são as distribuidoras durante 30 anos de concessão. Essa relação, ela tem que ser uma relação boa. Nenhuma distribuidora quer estar na condição de ver o Tribunal de Justiça da sua área de concessão reclamando da concessionária por estar entupindo as suas pautas de relações consumiristas relacionadas à energia. Isso não é bom, isso não é salutar, cria uma imagem ruim das distribuidoras. Como também o consumidor, sob o ponto de percepção de um serviço adequado e justo, ele também se descredibiliza da distribuidora. Então, quando a gente cria canais que facilitam e que cria facilidades para o consumidor, nós estaremos aí estabelecendo uma boa relação. Aquele que paga por um produto e se sente bem atendido, ele paga bem. Aquele que paga por um produto, mas se sente mal atendido, ou às vezes, muitas vezes, lesado, eles não têm uma boa percepção da distribuidora. E nem é o objetivo da agência, não é o objetivo da distribuidora, e muito menos do poder público quando estabelece a concessão. Então, senhores, a gente está aqui numa oportunidade de avançarmos com relação ao atendimento com o consumidor. Há umas três reuniões públicas atrás, nós inauguramos um modelo com a parceria da Abrad de um diálogo sobre bandeiras. O que era o foco? O foco é estabelecer um melhor diálogo com o consumidor, é dar mais transparência ao modelo do setor elétrico brasileiro para o consumidor. A ideia é que o consumidor consiga entender, e aqui está o papel principal dos conselhos. E aqui, na condição de alguém que daqui a uns 30 dias vai estar como ouvidor geral da agência, chamo e conclamo todos os conselheiros a que atuem na sua verdadeira função de disseminar os direitos dos consumidores. que as reuniões em salas fechadas, sobretudo para discutir o tema entre cinco ou seis conselheiros, não chega ao consumidor. Nós temos que criar metodologia para que essa relação consumerista e que os direitos relacionados aos consumidores sejam de forma ampla e restrita de conhecimento daqueles que estão contratando o serviço. Só assim, nós vamos atingir uma maturidade nessa relação. É complicado nós chegarmos em uma área de concessão e um parlamentar, um parlamentar que, a priori, é para estar bem esclarecido, não conhecer da modelagem de ressarcimento por dano elétrico. Então, são coisas que a gente precisa ter um pouco mais de afinco nessa relação de atendimento com o consumidor. Isso não é algo que vá prejudicar as distribuidoras, não, as distribuidoras têm total interesse que essa relação seja boa, que ela seja vista como parceira da sociedade, parceiro dos consumidores, porque está entregando um serviço adequado e merece ser remunerado de forma adequadamente. Vai ser bom para o consumidor, porque hoje a gente está com o IASC na casa de 65%. nós temos que atingir patamares melhores. Isso é possível. É possível desde que nós venhamos a ter um produto de qualidade e com uma relação de confiança e com uma relação de satisfação estabelecida. Isso é possível. Aqui eu comentei com os distribuidores em reunião no fórum do consumidor.gov que toda distribuidora também quer estar bem com o consumidor. só está faltando esse elo de comunicação e que vem sendo uma das pautas aí imprimidas pelo colegiado da agência e a gente pede ajuda não só dos senhores distribuidores, mas também dos senhores representantes dos conselhos de consumidores que nos ajudem dessa pauta do diálogo, dessa pauta de ouvir o consumidor e de promover a disseminação do conhecimento da 414, que isso vai nos levar a um aprimoramento muito maior e aí, doutor Fernando, a gente desafoga um pouco os PROCONs. E esse fórum que está aqui é o fórum adequado para que a gente venha a estabelecer essas metas. Com relação ao consumidor.gov, o exemplo que eu dei para os senhores aqui, em que PES está trazendo no regramento 27, como mais um canal de atendimento, mas a gente já tem boa parte das distribuidoras do país aderindo ao consumidor.gov e, para minha felicidade, nós chamamos aqui as distribuidoras que tratam de uma parcela significativa de atendimento no país, o doutor Fernando, e tivemos uma percepção maravilhosa no sentido que quase todas vão estar atuando no sentido de aderir ao consumidor.gov, até mesmo antes do julgamento da 27 e dessas alterações promovidas na 414. Então, a gente está feliz com o segmento de distribuição no sentido de aderir a essa ferramenta que acreditamos que será uma ferramenta que tem o condão de desafogar um pouco tanto os PROCONs, mais quanto à justiça e a gente melhorar a imagem não só da ANEL, não só da distribuidora, mas a imagem do setor elétrico nesse ponto de relação consumerista. Senhores, agradeço a presença de todos os senhores, nós vamos ter aqui a apresentação das áreas, dos temas e, ao final, a palavra será franqueada aos inscritos e todas as contribuições dadas aqui e as contribuições que forem encaminhadas via e-mail para assessoria. A minha assessoria está concentrada no doutor Caio, mas também pode ser encaminhada para o doutor Rueli pela SMA, pelos Conselhos de Consumidores. As distribuidoras podem encaminhar via SRD, que nós estaremos analisando antes de submeter essa audiência, o fechamento da audiência pública ao colegiado. naturalmente, creio que aí, um prazo razoável, uns 20 dias, a gente vai estar aguardando a contribuição de todos os senhores depois de tudo aquilo que os senhores escutarão aqui e aí, também, dentro de um prazo razoável, estaremos submetendo ao colegiado. Agradeço a presença a todos e que nós tenhamos uma boa tarde de trabalho. Agradecemos ao senhor Efraim e convidamos as autoridades para que retomem seus assentos no auditório. Solistamos que permaneça no palco o senhor Fernando Meleguim, que fará a primeira apresentação. Senhoras e senhores, teremos a apresentação consumidor.gov. Com a palavra, o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, o senhor Fernando Meleguim. Está ótimo. Obrigado. Bom, gente, boa tarde novamente. Fico muito feliz de ouvir as palavras do doutor Efraim, muito feliz de ver essa preocupação com o consumidor. E eu vou aqui fazer uma propaganda do consumidor.gov, mas mais do que uma propaganda, vou tentar convencê-los a aderirem, 100% das distribuidoras a aderirem ao consumidor.gov. e vou fazer isso não com base em uma súplica ou porque é o Estado pedindo ou porque é o Estado regulando, mas acho que eu vou, pelas informações que eu vou passar para vocês, acho que eu vou conceder incentivos para que vocês percebam que vai ser bom aderir ao consumidor.gov. Vão para todos os lados, não só para o consumidor, mas para as distribuidoras, para os fornecedores, para o Estado, para todos nós. Então, vamos lá. Prometo também que vai ser rápido. Vamos começar com esse cenário aí, que é uma coisa até triste, mas é a nossa realidade. Esses são números de 2016, de lá para cá isso só piorou. Em 2016, ao final do ano, nós tínhamos no Brasil 79,7 milhões de processos em tramitação no Poder Judiciário. Desses processos, a cada 10 deles, 7 estão sem solução definitiva. Então, aí vocês já veem como que a situação é grave. Só em 2016, foram 2,7 milhões de novos processos no Poder Judiciário, o que resulta em uma taxa de congestionamento de mais de 70%, e uma taxa de resolução de apenas 30%. Ou seja, nós temos um modelo que realmente não funciona. Isso aí é consensual. É consensual no Executivo, é consensual no Judiciário, é consensual no Legislativo, é consensual na sociedade civil. Todos nós sabemos que precisamos de mudança, e essa mudança não é só no Poder Judiciário, essa mudança tem que ser do Estado como um todo. Temos que arrumar maneiras de diminuir isso, de fazer com que a pessoa que está litigando seja atendida de outra maneira, porque ela não está conseguindo ser atendida no Poder Judiciário. tem um dado interessante também que eu não coloquei aí, mas nos juizados especiais, os juizados de pequena causa, os juizados especiais, 75% das ações no Brasil inteiro são de causas consumeristas. Então, aí você já imagina o número de processos que estão relacionados a reclamações nas relações de consumo. Olha o custo médio do processo por ano. Na Justiça Estadual, R$ 1.899, na Justiça Federal, R$ 2.755. Um processo judicial, a gente varia entre a Justiça Estadual e Federal, mas se pode colocar em média sete, oito anos que ele dura. Então, aí é só fazer a conta. Olha o custo disso para o país. E a gente está falando aí do custo para o Estado, mas e o custo para a iniciativa privada? O custo para o cidadão. Se a gente computar isso tudo, chamar isso o custo social, esse número vai para muito mais que isso. E é um número que incomoda a todos nós, atrapalha o país, atrapalha o crescimento econômico do país. Então, a gente tem caracterizada uma situação de total insustentabilidade do atual modelo. A gente tem um ordenamento jurídico que veio com o novo CPC, o Código de Processo Civil, que incentiva modelos de resolução alternativa. Isso agora é previsto em lei desde o novo CPC, CNJ, enfim, o Estado como um todo vem fazendo bastante esforço para incentivar a autocomposição. Então, nesse sentido, é que o Poder Executivo pensa em como ajudar essa situação. Já dado que 75% das ações nos usados especiais são de relações de consumo, o que o Poder Executivo pode fazer para ajudar isso? A gente tem que ter consciência também de que o consumidor hoje é uma pessoa diferente. O consumidor hoje é aquele cara que está ligado, que está nas redes sociais, que está com o celular na mão, que quer uma resposta rápida. Ele não admite mais ficar com um problema sem satisfação. Ele vai levar aquilo para as redes sociais, ele vai reclamar muito mais. Aquilo que a gente tinha no passado da pessoa reclamar e, às vezes, se resignar porque não tinha mais maneiras de resolver a sua situação. Isso passou. Hoje, o consumidor não aceita mais isso. Então, as próprias empresas, elas já perceberam isso e estão tentando também se ajustar. Não é à toa que você pega uma empresa igual ao Mercado Livre, de comércio eletrônico, e que eles incentivam absurdamente a autocomposição por meio de ODRs, Online Dispute Resolution. Por quê? É justamente isso, porque o consumidor que não está satisfeito, ele vai acabar com o negócio. No caso do Mercado Livre, que é uma empresa que depende muito da tecnologia, é fundamental para ela ter esse consumidor satisfeito na ponta e satisfeito rapidamente. Então, dado esse cenário, essa mudança das características do consumidor, dada a situação impraticável do nosso poder judiciário, é que surge a ideia do consumidor.gov.br. É importante enfatizar, dar os dores, isso não foi dessa administração, o consumidor.gov começou de maneira bem incipiente, mas começou em 2014, mas vem crescendo muito e foi uma plataforma que a atual administração, o atual Estado brasileiro, abraçou, porque viu nela chances reais mais de melhorar a satisfação do cidadão na ponta. Se comprovou que vem funcionando, o nosso trabalho, o nosso esforço hoje é tornar essa ferramenta cada vez melhor, disseminar cada vez mais essa ferramenta. Então, o que é o consumidor.gov? Acho que todo mundo já deve mais ou menos ter dado uma olhada, é um canal de conciliação, onde eu coloco junto fornecedor e consumidor, e eles vão chegar ali no consenso entre eles, sem intervenção de ninguém. Você não tem um terceiro ajudando nessa conciliação. O trabalho do Estado simplesmente é prover a plataforma digital, é fazer com que a plataforma digital funcione e funcione bem. Mas a disputa, a discussão, o diálogo, é feito sozinho, entre o consumidor, diretamente com o consumidor, diretamente com o cliente dele. O doutor Efraim falou uma coisa no discurso dele que eu anotei aqui. Ninguém gosta de call center. Alguém aqui gosta de call center? Se alguém gostar, vou sugerir que procure consultório psiquiátrico, alguma coisa, porque todo mundo odeia call center. O ideal é que ninguém procurasse call center, a gente não tivesse que ir atrás de call center. Mas, enfim, tem horas que você tem um problema e você precisa ir atrás disso. Só que o consumidor, quando vai no call center, ele já vai já com raiva. Ele já está, até porque passam a ligação para várias pessoas, aquela ligação fica dando voltas e você não consegue resolver. E com o consumidor.gov, ele simplesmente pega o celular, o computador dele, o tablet, coloca a reclamação e aquilo ali vai ter uma resposta. Você não precisa ficar naquela insistência, você não precisa ficar ligando, você simplesmente coloca lá e aquilo ali vai ter uma resposta. O doutor Efraim falou da questão da aviação. É isso, é exatamente isso que vem acontecendo. Empresas grandes, as maiores empresas do país já aderiram. E aderiram não porque elas são boazinhas ou porque elas estão atendendo a um pedido do Estado. Elas estão fazendo isso porque é interessante para elas, porque elas viram que a plataforma traz satisfação para o consumidor e o consumidor satisfeito é que faz o negócio prosperar. O que a gente coloca na chamada do consumidor.gov, nesse investimento, no diálogo, é isso, o consumidor se manifesta, a empresa responde, o consumidor avalia, a gente tem um retorno da avaliação do consumidor, o que ele achou daquele atendimento, todos monitoram o serviço totalmente transparente e por isso as empresas também que estão lá têm interesse em resolver porque aqueles indicadores mostram quão boa a empresa é em relação ao consumidor. melhor, o serviço é público, é transparente e é gratuito. Ninguém vai ser cobrado por utilizar o consumidor.gov, nem as empresas que aderirem, nem os consumidores que utilizarem a plataforma. Diferente de outras plataformas em que isso é tido como um business, mas aí as empresas têm que pagar. Consumidor.gov, não, ninguém tem que pagar. A única coisa que se pede para que se utilize esse elo, esse canal de comunicação é um termo de adesão. A única coisa que a empresa tem que fazer junto com a gente na Senacom, no Ministério da Justiça, é assinar um termo de adesão onde ela vai se obrigar a algumas tarefas que não são nada demais. Um prazo para ela responder o consumidor, o que é perfeitamente razoável, não deixar nenhum consumidor sem resposta. Enfim, só são essas obrigações que são inerentes a qualquer negócio. É inerente a qualquer negócio que queira prosperar, que queira atender bem o seu o seu consumidor. Então, o serviço, ele faz o quê? Ele permite essa interlocução direta entre o consumidor e as empresas, e os fornecedores. Ele, para o Estado, é muito precioso, porque a gente tem um arsenal de informação para desenho de políticas públicas. Aqui, estou aqui em uma agência reguladora, e outra ferramenta também que vem sendo bastante utilizada, já tem muito tempo, e que o atual governo incentiva muito, que é a análise de impacto regulatório. Para você fazer uma análise de impacto regulatório, que é o quê? É uma ferramenta para você ter mais certeza de que a resolução, de que a intervenção do Estado no mercado vai ser a que realmente era a mais devida. Para eu fazer uma boa análise de impacto regulatório, eu preciso de dados. Então, para as políticas públicas de defesa do consumidor, o consumidor.gov é perfeito, porque ele municia a gente de diversas informações, diversos dados, para a tomada correta de decisão. E ele incentiva uma competitividade saudável no mercado, porque as empresas querem estar bem lá. Querem estar bem lá por quê? Porque o consumidor está vendo aquilo. Não sei se vocês já prestaram atenção, empresas como a Gol divulgam, agora não está mais, mas ano passado eu vi nas poltronas dos aviões da Gol a divulgação do consumidor.gov. Por que ela faz isso? Porque ela está querendo agradar o Estado? Não. Porque aquilo ali é uma propaganda positiva para ela. É uma propaganda positiva para ela. Ela mostra que ela, estando no consumidor.gov e tomando cuidado para ter ali um bom índice dentro da plataforma, os consumidores estão vendo aquilo. É uma propaganda positiva que o Estado faz para ela. E é interessante para o Estado fazer isso, porque o nosso dever é tratar bem o cidadão, fazer com que o cidadão o consumidor esteja mais satisfeito. Naquilo que a gente falou, o Gol já vem desde 2014, mas a gente está fazendo um monte de aprimoramentos para torná-lo uma ferramenta ainda melhor. E nesse sentido, de que a participação é voluntária e que o nosso compromisso é com a solução, é com a satisfação do consumidor, é que são feitos esses aprimoramentos. um deles são novos APIs, a parte de pessoal de tecnologia da informação, a gente está fazendo API para que as empresas consigam se comunicar diretamente com o GOV. Porque a ideia é que aquilo ali sirva, seja um serviço público, ele é um serviço público. Então, com essas APIs, os sistemas das empresas vão se conectar diretamente com o consumidor.gov e dali já extrair as informações de forma que aquilo seja uma base de dados para a própria empresa atuar. Esse API está sendo desenvolvido, acredito não, tenho certeza, em agosto ele vai estar pronto para as empresas fazerem isso. E não só as empresas, Ministério Público, Defensorias Públicas, todos os demais órgãos públicos, porque a informação é pública, está à disposição de todo mundo. Claro que você tem senhas específicas, ninguém vai dar acesso à empresa A sobre informações sigilosas de outra empresa, claro que não, isso tudo é muito bem controlado. O acordo que tanto o doutor Efraim quanto o doutor André comentaram, com o CNJ, a gente fechou um acordo de cooperação técnica com o CNJ, de maneira que o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, vai conversar diretamente com o consumidor.gov. Então, a pessoa, quando ela for no Poder Judiciário, tentar abrir uma ação judicial, deixa eu só enfatizar isso, ninguém vai impedir a pessoa de abrir a ação judicial, por favor. Depois vão falar que eu estou indo contra a Constituição, que eu estou proibindo as pessoas de procurarem o Poder Judiciário. Não. Mas as pessoas, quando forem ao Poder Judiciário, por meio desse acordo de cooperação técnica, vai ter mais ou menos alguém lá no divisado especial que vai falar para ela, você já tentou resolver o seu problema no consumidor.gov? Isso vai ser feito tanto pelos serventuários da Justiça, quanto por meio do próprio sistema. Então, ela vai ser levada, ela vai ter um incentivo a mais para tentar, primeiro, resolver o problema no consumidor.gov, se não der, aquela informação do gov automaticamente vai alimentar o PJE. Então, assim, os dois sistemas vão conversar, isso é, a carreta gera muito mais eficiência para o Poder Judiciário, para o atendimento, para o cidadão na ponta. E se ele resolver o problema no consumidor.gov, a gente está conseguindo uma dejudicialização, porque o processo judicial não está indo para frente. Então, assim, vai ser algo, isso também vai ser lançado em agosto, já foi assinado o acordo de cooperação técnica entre o ministro Moro e o ministro Toffoli. Em agosto, os dois sistemas conversam perfeitamente. Então, é algo que também, que acho que vai ser uma mudança muito grande, até de paradigma, de reclamação de consumidor. Além disso, os PROCONs, a gente tem uma dificuldade grande com os PROCONs, vários PROCONs têm estruturas muito pequenas e não conseguem dar conta das reclamações dos consumidores. O consumidor.gov vai conversar com um novo módulo que vai ser lançado agora também, questão de um mês, um mês e pouco, que a gente está chamando de PROCONSUMIDOR, que vai ser o canal de atendimento no PROCON. Então, o canal de atendimento no PROCON vai ser um sistema feito pela área federal, esse sistema já vai estar conversando com o GOV, então, tudo vai se comunicar, tudo para tornar mais fácil, acessível e eficiente para o consumidor. Com isso, também acho que vai facilitar bastante a vida dos PROCONs na ponta. E notem que o PROCON, a gente não pode determinar em respeito à federação, os PROCONs são órgãos estaduais e municipais, não cabe à União, ao Poder Executivo, dar ordens aos PROCONs. Mas a gente consegue orientá-los e fazer essa coordenação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, na hora que eu apresentar esse sistema para eles, a tendência é que o atendimento seja mais uniforme no Brasil inteiro, entre todos os órgãos de defesa do consumidor. Aqui eu vou trazer alguns números interessantes, fazer mais propaganda aqui, para ver se eu consigo incentivá-los mais a entrar na plataforma. até hoje, a gente teve 1,8 milhões de reclamações, mais de 1,3 mil usuários cadastrados e mais de 511 empresas cadastradas. Daí vocês podem pensar, mas são poucas empresas. Na verdade, as maiores empresas do país estão aí. Qualquer empresa pode entrar, desde uma empresa pequenininha. Só que o nosso foco de atuação são nas grandes empresas. Eu não vou fazer um movimento grande para incentivar uma loja pequena, incentivar a padaria da esquina a entrar no consumidor.gob. Não que ela não possa, ela pode. Se ela quiser, ela vai ter total assistência para fazer parte do sistema. Mas o nosso foco é atender ao cidadão brasileiro de maneira geral. E por isso que, para mim, para o Estado, é importante ter as maiores empresas aí. E elas estão. Posso até citar uma empresa, a Samsung. A Samsung foi um caso para a gente fantástico, porque, além dela estar no consumidor.gov, dela ter uma resolutividade perfeita lá dentro, ela ainda treinou mais de 1.300 colaboradores dela na defesa do consumidor. Pela perspectiva do consumidor. A Senacom tem a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, tem cursos à distância gratuitos e disponíveis para toda a sociedade. E tem uma trilha que é para treinar nos princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, sob a perspectiva do consumidor. E a Samsung colocou como regra para todos os colaboradores que atendiam pessoas a serem treinadas nisso. E isso mostra como que a satisfação do cliente, da empresa, melhorou muito, tanto no consumidor quanto no .gov, quanto nos outros índices de aferição, de desempenho da empresa. é importante falar também do exemplo da ANAC. Vocês estão aqui, estão tendo esse esforço da ANEL para que as distribuidoras de energia elétrica façam parte, e aí vale a pena citar o caso da ANAC. A ANAC, em diálogo com as empresas, e não só as maiores, mas as pequenas empresas também aéreas, o único canal de reclamação é o consumidor.gov. Então, se você tiver um problema com a Gol, com a Latam, ou com empresas menores, se você for reclamar, elas vão te encaminhar para o consumidor.gov. As empresas fizeram isso, em diálogo com a ANAC, então, virou o único canal de reclamação no setor aéreo, e tem dado muito certo, tem dado muito certo. Tenho certeza que no setor de energia elétrica também é um setor que isso pode acontecer. E acontece isso de maneira que as empresas têm diminuição dos seus custos. As empresas aéreas estão lá, hoje, por conta do consumidor.gov, isso é palavras deles, eles conseguiram reduzir muitos custos de saque, de atendimento ao consumidor em outros setores, em outras formas, outros tipos de canais, porque os passageiros estão migrando para o consumidor.gov, que é um serviço gratuito. Claro que eles vão ter que ter alguém que vai estar monitorando as reclamações lá, mas, ainda assim, é muito mais simples do que manter call centers, saques, enfim, outros tipos de canal. Nossa resolutividade, 81% de todas as reclamações são atendidas e o cliente avisa que ele ficou satisfeito. Isso em 81% dos casos. em 2018 foram mais de 600 mil reclamações. Esse ano a gente já vai passar muito desse número, esse ano a gente está prevendo que vão ser mais de um milhão de reclamações, e não porque os consumidores estão mais insatisfeitos, por isso que estão aumentando o número, não, porque os consumidores estão migrando para o consumidor.gov. Está sendo uma plataforma cada vez mais difundida e reconhecidamente uma plataforma que funciona. Para o consumidor, ele quer isso, ele não quer saber se ele vai usar a plataforma A, B ou C, ou quem vai estar atendendo ele, se é a Anel, se é a distribuidora, quem é? O consumidor quer ter o problema dele satisfeito, resolvido. E a plataforma tem conseguido fazer isso. 99,3% das reclamações são respondidas, esse número pequeno que não é, aí tem um monitoramento nosso, lá da Senacom, a gente vai atrás da empresa, ver o que está acontecendo. Prazo médio de resposta, 6,5 dias. Isso é muito bom, o consumidor tem uma reclamação em uma média de 6 dias e ele já tem uma resposta da empresa. Nota média do consumidor, 3,3, numa escala de 5. Aqui o crescimento, nasceu lá em 2014, o número de empresas cadastradas vem aumentando muito, ali já está o valor defasado, ali a gente já está com mais de 500, acho que 537 empresas hoje. o número de reclamações aumentando e cada vez mais exponencialmente. Isso daí. Em relação à participação por segmento, só para vocês terem essa ideia, o setor elétrico não aparece aqui, nos mais, mas, enfim, o setor elétrico é um setor importantíssimo e tem bastante reclamação também. Mas o que a grande maioria é o setor de telecomunicações, que a gente tem se debatido e conversado, dialogado muito com a Anatel, com as empresas telefônicas, depois o setor financeiro, e, novamente, a gente está com um diálogo aberto com o Banco Central e Febraban e todas as maiores entidades do mercado financeiro. Aqui, demais segmentos, que abarcam todos os outros, onde a energia elétrica vai entrar aqui, mas ainda temos aqui o Banco de Dados, Cadastro de Consumidores, que é tipo esse SPC, Serasa, essas empresas que fazem esses cadastros, e Comércio Eletrônico, que também é um diálogo constante nosso com as empresas e a maior parte delas, se não todas, falar todas é difícil, mas mais de 90% das empresas de Comércio Eletrônico, as principais, estão no consumidor.gov. Aqui os assuntos mais reclamados, bancos de dados, cartão de crédito, telefonia móvel pós-paga, e aí vai, aparelho celular, empresas aéreas, TV por assinatura, crédito consignado, que tem sido um esforço grande nosso, principalmente para os idosos, vocês devem ter visto notícias de que a pessoa se aposenta, já tem um monte de gente ligando para o aposentado, para meio que empurrar um empréstimo consignado para ele, é algo que a gente também está se debatendo bastante. E os principais problemas por grupo, cobrança, contestação, em relação aos contratos, vícios de qualidade, atendimento, mal feito nos saques, problemas de informação, de entrega de produto, e problemas de saúde e segurança, que são os recalls, quando a mercadoria é lançada com algum defeito. Bom, dito isso, só para vocês verem como que o consumidor.gov cresceu, alguns dos nossos parceiros estratégicos, praticamente todos os PROCONs estaduais fazem parte, PROCONs municipais também, para vocês terem ideia, são mais de 900 PROCONs no Brasil. Então, é um sistema complexo, órgãos de todos os tipos, e a maior parte deles estão conosco. Além disso, o Ministério Público, os ministérios públicos especializados na defesa do consumidor, as defensorias públicas, a gente tem acordo de cooperação técnica com 20 tribunais estaduais, os que a gente ainda não tem, estamos em diálogo, provavelmente a gente vai abarcar todos os tribunais de justiça dos estados, que vários, igual o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, se você entra lá com uma causa consumirista, na verdade, é até polêmico isso, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles não deixam a ação acontecer, se você não tiver tentado antes resolver no consumidor.gov, isso por iniciativa do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aqui a base normativa, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, o Plano Nacional de Defesa do Consumidor, os decretos que criaram o consumidor.gov, e a gente tem um comitê gestor do consumidor.gov, onde os principais setores estão lá representados, então, não é só governo, tem a sociedade civil, tem o Ministério Público, e os principais setores estão lá representados, e as principais decisões do consumidor.gov são tomadas nesse comitê gestor. Então, é algo também extremamente transparente, as regras do consumidor.gov não são impostas pelo Estado, isso é decidido em um colegiado, onde existe representação de toda a sociedade civil. Aqui só vou mostrar a propaganda, que o consumidor.gov vem ganhando vários prêmios, realmente é um caso de sucesso, e não estou nem sendo eu me vangloiando disso, porque não fui eu que criei, mas, enfim, é uma ferramenta poderosa, não é uma ferramenta eficiente, e é isso que me faz estar aqui falando com tanta empolgação e tentando vender a plataforma para vocês, tentando convencer, porque eu acredito que é algo realmente bom para o cidadão brasileiro, para o consumidor, é algo bom para as empresas brasileiras e algo bom para o Estado brasileiro. Gente, muito obrigado, estou à disposição de vocês. Obrigada, diretor Fernando, pela sua apresentação. Passamos agora para a apresentação técnica, aprimoramento das disposições do atendimento ao público. Convidamos ao palco o especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Daniel, o senhor Daniel Beco. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí Bom, pessoal, boa tarde. Então, a ideia é passar para vocês aqui as principais alterações, os resultados da audiência pública. De fato, como já conversado, estamos num processo de transformação, vocês devem ter ouvido agora falar da geração alfa, que já nasce com o tablet na mão, mas estamos aí numa grande transformação tecnológica, chatbot, atendimentos pessoais, coisas que nós passamos a usar todos os dias, bancos digitais, aluguel, transporte, os próprios atendentes pessoais. Também nas distribuidoras estamos mudando. Então, a Electro tem um exemplo de vídeo atendimento, bastante interessante. Sei que a IDP também está iniciando um projeto de vídeo atendimento. A CPFL envio de documentos por selfie, bastante interessante. A Energiza, vistoria de padrão pelo aplicativo do celular. A própria SEB, diversas outras distribuidoras, utilizando o SMS para comunicar falta de energia. Então, é bastante interessante. A Electro tem outro case de acompanhamento de serviço, como se fosse uma compra de um produto na internet, e quase todas as empresas já têm sites, já têm aplicativos. Destaco ainda um projeto grande do grupo Neo Energia, de transformação digital da experiência do consumidor, projeto que está começando agora, e que, ao final, vamos ter um atendimento, um atendente digital, como o do Magazine Luiza. Então, algo bastante interessante, fora outros produtos para a experiência do consumidor. O que a gente tem visto também, que o mix de atendimento entre os diversos canais, ele está se invertendo. Então, o autoatendimento tem ganhado bastante, uma proporção bastante grande, a própria Anel tem o seu aplicativo, também nesse sentido de digitalização, uma notícia de ontem, quem viu pela internet, a Anel já... Está difícil de ler, não é, pessoal? Mas, uma consulta pública para chatbot, atendimento via WhatsApp, saiu ontem na imprensa, e uma notícia recente também, que está acontecendo em outros órgãos da administração. Então, o próprio INSS, até julho, deve migrar os atendimentos, então, tirar o cidadão da agência, os atendimentos passam a ser pela internet e por telefone. Então, a P27, nesse contexto de transformação, tem esse objetivo, proporcionar o atendimento ao consumidor, onde o consumidor quiser, mas, principalmente, resolver a demanda desse consumidor. Aqui é só para ilustrar, acho que está difícil enxergar, Hoje, somos 105 distribuidoras, temos as grandes distribuidoras, duas com mais de 6,5 milhões de consumidores, e temos distribuidoras pequenininhas, ainda com menos de mil unidades consumidoras. Então, é uma diversidade, de fato, muito grande, e causa uma dificuldade, inclusive, para se padronizar regras de atendimento, exigências. Em 2018, dados do Ouvidoria Setorial em Números, tivemos 25 milhões de reclamações, sendo que, boa parte, primeiro nível, ouvidoria 0,92%, e que subiu para a NEL ou agência estadual 0,6%. O principal tema é falta de energia. Então, o consumidor que não tem energia reclama, então, quase 23 milhões de reclamações, o segundo tema, bem abaixo, variação de consumo, quase 500 mil reclamações. E aí, a P27, para a gente avançar, teve vários princípios que nortearam as discussões da P27, mas o principal é aquele último, tentar incentivar uma solução local que seja ótima, que seja boa para o consumidor, com a participação dos conselhos de consumidores, conversando com as distribuidoras. Em termos de cronograma, estamos na fase final, como já falado. Na audiência pública, recebemos 730 contribuições, então, foi bastante participativa, uma das maiores que a agência já realizou, e mais da metade foram aceitas ou parcialmente aceitas. Então, já entrando nos principais resultados, em relação à oferta de canais. Hoje, canais obrigatórios presencial e telefônico, só para esses canais se exige protocolo, então, isso está se expandindo, passam a ser obrigatórios. Agência virtual, com espaço reservado, e-mail, fale conosco, ou chat, a obrigação de que os canais sejam integrados, evitando que o consumidor tenha que ficar repetindo a sua demanda ao trocar de canal. Site responsivo, não importa se o consumidor abre o site no celular, abre no tablet, abre no computador, tem que ter essa resposta, e também a previsão para atendimento com pessoas com deficiência. E aí, um detalhe interessante, que a NEO não vai colocar na resolução, tecnologia, nome de rede social, ou seja, pode atender por rede social? Pode. Pode atender pelo WhatsApp? Pode. Pode atender por qualquer outro canal, mas a resolução vai trazer quais são as regras se a distribuidora utilizar outros canais para fazer o atendimento. Então, por exemplo, quem que, há algum tempo atrás, usava Orkut? Alguém já usou Orkut aqui? Ninguém usou? Já está muito no passado, as coisas mudam muito rápido. Mas, assim, Orkut tinha uma penetração grande e acabou. Então, assim, a NEO não vai colocar o nome de determinada rede social na resolução. Mas, as regras para que, se o atendimento for feito por uma determinada rede social, essas regras sejam observadas. Essa é a grande mudança. Prazo para agência virtual, que tem alguns aprimoramentos. 18 meses, demais canais, 6 meses para implementação. Consumidor GOV, a gente já comentou. Então, entrando no Consumidor GOV hoje, pessoal, mesmo com essa discussão nossa, desde 2016, audiências públicas, fazendo apresentações, a gente tem hoje 13 distribuidoras no consumidor.gov. De fato, tem uma penetração em termos de consumidor razoável, mas em termos de quantidade de empresas é muito pouco. E aí, a proposta traz a adesão obrigatória, voluntária e obrigatória ao consumidor.gov, até porque a gente é um setor de monopólio, pessoal. E aí, o prazo para isso, 6 meses. Então, a gente, de fato, quer incentivar a adesão voluntária o quanto antes. A gente vem falando isso em diversas oportunidades, mas isso vai ficar consignado na resolução, até porque, imagina uma empresa desistir do GOV. Então, seria muito complicado sem isso estar na resolução, a gente conseguir fazer esse acompanhamento. E aí, o consumidor passa a ter opção. Então, a gente continua com o caminho do entendimento, a gente passa a ter mais uma porta para o consumidor, que é o GOV, ainda tem PROCON, para tentar que o consumidor não chegue lá nos juizados. E uma coisa para se ressaltar é que esses canais, veja, é tanto o caminho do entendimento como o GOV, o consumidor, de fato, vai falar com a distribuidora. Então, para o consumidor, tudo é, aqui, tudo é distribuidora. Outra novidade na resolução, a gente está incentivando boas práticas que a gente tem visto em diversas distribuidoras, e uma delas são as notificações eletrônicas, os alertas. É uma regra facultativa, salvo manifestação em contrário do consumidor, mas a gente entende que elas são positivas. Não é para ficar sem mandando propaganda, propaganda, etc., para o consumidor. Mas, por exemplo, faltou energia, acho que é bacana se a consumadora já sabe, já está trabalhando na solução, é um tipo de notificação importante. por exemplo, pagamento de fatura não detectado, não é aviso de suspensão, pessoal, mas, assim, pode ser um lembrete, eu recebo da Claro, por exemplo, todos os meses, é uma notificação dizendo, olha, a sua conta chegou, e me lembra que eu preciso pagar a conta a determinado dia. Então, acho que é interessante esse tipo de notificação e outros temas de interesse. A questão do protocolo, eu já comentei, essa é uma novidade, protocolo hoje só é obrigatório para telefone e presencial, ele passa a ser obrigatório para todos os canais utilizados pela distribuidora. Então, se utilizar a rede social, tem que ter protocolo, se utilizar o WhatsApp, tem que ter protocolo, essa é a ideia. O consumidor passa a ter o direito de receber o protocolo por meio digital em até um dia útil, salvo quando não autorizado. Então, é bacana isso, não precisa ficar anotando o protocolo, então, o consumidor recebe pelo canal que ele escolheu o número do protocolo, isso fica registrado, facilita, inclusive, um recurso, uma ligação para uma ouvidoria. E aqui, uma novidade interessante, que é o consumidor decide a classificação de sua demanda. O consumidor quer reclamar, ele tem o direito de abrir uma reclamação, o consumidor quer pedir uma informação e assim por diante. Então, deixar bastante claro isso, o direito do consumidor é principalmente abrir a reclamação. Em relação à informação ao consumidor, essas alterações com prazo de seis meses, a ideia é uma flexibilização maior para o atendimento, para essa informação, tanto por telefone, SMS, etc., e por escrito passa a ser opção do consumidor. Então, se o consumidor ligou para a concessionária, o que é mais razoável? Que a concessionária ligue de volta para o consumidor. Isso é o mais razoável, porque é o canal que o consumidor escolheu para entrar em contato com a distribuidora. agora, o que está escrito é, se o consumidor quiser a formalização por escrito daquela resposta, ele vai ter que ser informado disso, e isso vai ter que ser passado por escrito. Isso, inclusive, está no próprio decreto do SAC. E, se o consumidor reclamar que não recebeu a resposta da distribuidora, o ônus da prova é da própria distribuidora. Então, a gente flexibiliza, mas a responsabilidade fica com a distribuidora. Qual que é a ideia, pessoal? Veja, se resolveu rapidamente por telefone, está resolvido. A ideia é essa, agilizar a solução dos problemas. Em termos de autoatendimento, principalmente, que é uma tendência o autoatendimento, porque é barato para as distribuidoras, mas também é bom para o consumidor. É o que a gente ouviu, o consumidor não gosta de conversar com o SAC, não gosta de ter que sair de casa, muitas vezes, e ir para algum outro lugar para ser atendido. Então, tem uma tendência grande do autoatendimento e a gente está deixando claro como isso é bom para ambas as partes, a vedação da cobrança, inclusive, de segunda via. Tirou uma segunda via num totem, por exemplo, não pode cobrar. Tá, pessoal? Essa é a ideia. em termos do canal telefônico, aqui tem algumas mudanças pequenas, mas significativas. A primeira, se a ligação do consumidor cair, é a obrigação de retornar a chamada para o consumidor, isso já é uma realidade no setor telefônico, foi um tema bastante polêmico na audiência pública, e o prazo é 18 meses para fazer essa implantação para as distribuidoras com mais de 60 mil unidades consumidoras. Isso não vale para as pequenas, não seria razoável exigir de todas as empresas. Permitido o callback, desde que a chamada não seja emergencial, mas por opção do consumidor, isso é facultativo, tempo de armazenamento das gravações passa a ser de 18 meses, hoje é de 90 dias, prazo para essa mudança de 12 meses, para disponibilizar a gravação para o consumidor cinco dias úteis, sem ônus, isso o prazo é seis meses, e recusa no fornecimento da gravação, gera a presunção de veracidade da reclamação do consumidor. Então, não entregou a gravação, a gente vai entender que é verdade a alegação do consumidor, isso já é assim na portaria do Ministério da Justiça, pessoal. Então, a gente só está explicitando algo que já deveria estar sendo praticado. Em termos de agência virtual, que eu já comentei, o prazo é 18 meses, disponível 24 horas por dia, sete dias na semana, com esse espaço reservado, mantido acesso mesmo após o encerramento contratual, e algumas funcionalidades que vão estar na minuta de resolução, elas podem, inclusive, ser feitas fora do ambiente privado. Então, por exemplo, o consumidor precisa de uma segunda via, então, é possível facilitar o acesso da segunda via. Por exemplo. E aqui, eu corri, 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 pessoal, para a gente chegar aqui no atendimento presencial, que acho que é um tema polêmico, a gente vê que em outros serviços não é como no serviço de energia, então, a gente perder, entre aspas, um pouquinho mais de tempo aqui. Importante entender a regra atual da resolução 414. Regra atual, um posto em cada um dos 5.570 municípios, então, ali, está vendo, vira uma mancha azul quando a gente enxerga assim, mas tem regra de horário de funcionamento. Então, para municípios pequenos, até 2.000 unidades, funcionamento de 8 horas semanais, essa é a regra hoje. Isso atinge 41% dos municípios. Já é assim, pessoal, então, está escrito assim. Até 10.000 unidades, 4 horas diárias, meio período, isso, 42%, e mais de 10.000 unidades funcionando o dia inteiro, 8 horas diárias, e isso pega 16% dos municípios. Estamos assim. Além disso, tem, entre outras, a regra do tempo de fila, 45 minutos, e, em função dessas regras e outras, no mínimo, é um posto, mas a gente tem, por exemplo, São Paulo Capital, tem sete postos de atendimento espalhados na capital. Então, cidades maiores, é natural que não se utilize só o mínimo, mas que tenha mais postos, porque, de fato, é uma necessidade, em função do fluxo de pessoas, enfim. Para a gente comparar, pessoal, setor telefônico, regulamento da Anatel, resolução 632, um setor de atendimento presidencial em cada micro-região, a partir de 100 mil habitantes. Então, o IBGE tem uma divisão de micro-região, são 558 micro-regiões, então, é mais ou menos 10% da quantidade dos municípios, é a quantidade de micro-regiões, e com mais de 100 mil habitantes, 35% dessas micro-regiões. Tem micro-região que é pequenininha, e isso dá mais ou menos 198 micro-regiões que teriam a obrigação no setor de telecomunicações de ter um atendimento presencial. Isso é mínimo, mínimo definido em norma. Exemplo de micro-região, Rio Grande do Sul, por exemplo, 497 municípios, 35 micro-regiões, só um exemplo. Aqui, Pará, 144 municípios, 22 micro-regiões. Então, por exemplo, a micro-região de Belém reúne seis municípios. Alguém de Belém aqui? Belém. Ok, então, conhece, melhor que eu aqui o mapa, mas é um exemplo de como é que são formadas as micro-regiões, isso quem faz é o IBGE. Uma outra coisa que é interessante a gente relembrar, se... voltou. É a questão da conorbação de municípios, são municípios que, em função do crescimento, do adensamento, são tão próximos que a gente enxerga como se fosse uma única região. Por exemplo, municípios de Ouro e Capital em Santa Catarina. Alguém conhece? Alguém de Santa Catarina? Ok. Então, são municípios que têm um rio que separa, mas, assim, são tão próximos. E o que a Celeste nos trouxe em determinada época foi, lá em Ouro, eu tenho 154 atendimentos em determinado ano e a infraestrutura para atendimento presencial alugada. No outro município de Capinzal, eu tive 10 mil atendimentos no ano e eu tinha uma infraestrutura própria. E, pela resolução, eu seria obrigado a manter os dois postos de atendimento presencial. tem regra para resolver isso hoje? Tem regra para resolver isso hoje. Então, o artigo 178, parágrafo 7, diz, distribuidora, submeta a proposta anel com as justificativas técnicas e econômicas, para, por exemplo, ter um posto de atendimento só, avaliação do conselho de consumidores, isso já está na 414 hoje e isso tem que ser feito junto com o processo de revisão tarifária. Ou seja, não pode ser feito todo ano, mas, enfim, é uma regra que está lá, mas já é assim, para resolver coisas desse tipo. Comento ainda um piloto, projeto piloto da Electro de atendimento presencial feito no último ano, está encerrando agora esse piloto, com vídeo atendimento, um projeto aprovado pela diretoria da ANEEL. Foi implantado vídeo atendimento em Rio Claro, no espaço Atende Fácil, aqueles espaços de prefeitura que tem diversos atendimentos e também foi feita a implantação do vídeo atendimento em Mojimirim no posto de atendimento presencial. Então, em dois municípios, manteve-se, claro, o local físico e o totem foi colocado dentro do posto. Primeira fase, atendimento humano continua igual, mas o vídeo atendimento, o totem funcionando junto com o atendimento humano. Segunda fase, na manhã, período da manhã, atendimento humano, período da tarde, vídeo atendimento. Pode até ser uma ideia para municípios que têm atendimento parcial. Veja, já estou colocando as ideias que a gente teve no desenvolvimento do projeto. E a terceira fase, só com o vídeo atendimento. Então, foi tirado o atendimento humano físico. Então, pelo vídeo, você tem o atendimento humano, mais à distância, enxergando o atendente. Diferencial desse projeto é que o cliente, ao chegar no posto, tinha uma pessoa que a gente chamou de posso ajudar, fazendo orientação de como utilizar a tecnologia. Porque, muitas vezes, a gente aprende, pessoal, a gente vai em banco hoje, a gente usa caixa, a gente vai em posto, usa aplicativo, meu tempo está acabando, mas, então, lá tinha uma pessoa ajudando e orientando como utilizar a tecnologia. Resultados. Posso ajudar. Foi fundamental para o êxito desse projeto. O que eles enxergaram ao longo do projeto, que o cliente também não queria ser só atendido, ele queria fazer pagamento dentro do posto de atendimento, e isso foi permitido pelo próprio Totem. Então, pagamento com cartão de débito no Totem. A fila global, redução de 70% na taxa de ociosidade, não houve deslocamento de pessoas, isso foi monitorado, para postos com atendimento presencial nas cidades vizinhas, ali a gente tem a cidade de Mojiguassu, que é próxima, e outras cidades, não houve esse deslocamento, pelo contrário, aumentou a quantidade de pessoas no posto. O Conselho de Consumidores, não sei se está aqui, para mim não falar, mas, a princípio, acompanhou o projeto e viu com bons olhos, e redução de 11% no tempo médio de atendimento e 7% no tempo médio de espera. E o projeto se encerrou, entendo que foi bastante positivo. E um detalhe, é assim, o que o pessoal busca principalmente no presencial, nesse presencial. Segunda via, consulta de débitos, são os serviços mais buscados. E aí, pessoal, como a gente faz essa transição no posto de atendimento em função das novas tecnologias? Vamos dar um salto gigante, salto triplo, vamos, enfim, sair de um modelo e ir para o outro desse jeito ou vamos fazer assim? Então, é algo que a gente tem discutido como fazer essa transição tecnológica, está acontecendo, mas em que velocidade e como acompanhar isso? A gente, assim, a princípio quer dar um passo pequenininho, pessoal, então, sei que a discussão está grande, mas a ideia é um passo pequeno, então, assim, as regras de atendimento presencial, elas não vão mudar, então, continua um posto presencial para o município, continua o horário de atendimento, só tem uma questão de esse posto não necessariamente precisa ser exclusivo, ele pode ser compartilhado, inclusive, com outros prestadores de serviço. O que está sendo colocado na norma é uma possibilidade de flexibilização, mantendo o espaço físico de atendimento presencial, mas permitindo, por exemplo, tirar o atendimento humano, por exemplo, físico, e substituir, por exemplo, um totem de videoatendimento, um exemplo, poderia ser outra coisa. Agora, então, só que com regras, a primeira regra, que acho que ela é a mais importante, que eu falei lá atrás, é a manifestação favorável do Conselho de Consumidores, essa é a regra de ouro que a gente está propondo, seria a regra mais importante dessa construção. Então, assim, não muda nada, tem uma possibilidade de flexibilização, é um passo pequeno, mas depende da manifestação favorável do Conselho, tem que ser uma proposta construída em conjunto, isso tem que vir para a NEO com 90 dias de antecedência, ampla divulgação, e a empresa ela tem que atender alguns requisitos técnicos. Assim, em resumo, a empresa tem que prestar um bom atendimento na sua área de concessão. Então, DECFEC dentro dos limites, indicadores de teleatendimento, IASC acima de 60, meu tempo está indo, mas, enfim, qual que é a ideia, pessoal? A empresa que presta um bom serviço na sua área de concessão, a gente entende que ela já tem uma responsabilidade maior e ela poderia ter um modelo de regulação um pouco mais solto. Solto em que sentido? Que lá na ponta, junto com o Conselho, se construísse uma solução melhor para os consumidores. Essa é a ideia. E aqui eu vou trazer os números. Então, por exemplo, só o DECFEC, só estou olhando o DECFEC quem atende ou não, e só em 2018. 3.701 municípios têm conjuntos violados. Algum conjunto que faz parte do atendimento desses municípios violou, ou DECFEC, ou FECFEC. Então, esses municípios já não seriam candidatos a nenhuma flexibilização. 1.869 estão dentro dos limites, então seriam candidatos elegíveis a essa flexibilização. flexibilização. Se eu pegar o IASC, por exemplo, média dos dois anos, 18 distribuidoras já estão fora dessa regra. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, as duas, algumas da Energiza, algumas da Equatorial, Norte, e algumas pequenininhas. Então, veja, a gente está dando um passo pequenininho, porque boa parte das empresas não vai conseguir se enquadrar na regra de flexibilização. E ainda que se enquadre, tem o, vamos dizer assim, a manifestação do conselho junto. Para as permissionárias é parecido, só que como não tem conselhos, é outro esquema. Aqui é um exemplo, vou passar rápido. E aí, assim, os postos de atendimento presidencial vão fechar? Vocês já viram isso, fake news, não vai fechar, pessoal, o espaço de atendimento do consumidor físico vai continuar. O consumidor vai ter que se deslocar do município para ser atendido? Não. Isso continua na regra, o consumidor não precisa se deslocar do município para ser atendido. A distribuidora pode fazer o que quiser? Não. Mas o atendimento presidencial, ele está em processo de transformação. E aí a pergunta, e se? E se a distribuidora descumprir as regras? E se a população não se adaptar? E se? Veja, se a constitucionária descumprir as regras, se descumprir hoje, já tem que ser apurado, eventualmente, abrir um processo de fiscalização. É isso? É assim hoje? Vai ser assim depois que essa resolução vier a ser aprovada? Mas, veja, o que a gente está colocando como previsão? A ANEL poderá suspender total ou parcialmente essa faculdade de flexibilização quando constatar deficiência na prestação do serviço pela distribuidora ou insatisfação da população com o serviço prestado. Isso vai estar escrito na resolução. Precisava estar escrito? Não precisava estar escrito. Mas vai estar escrito na resolução. Tá, pessoal? Uma pergunta que o pessoal fez. Vamos dizer assim, a empresa atende todos os quesitos, todos os índices, o conselho deu um ok, começa a implantar, no ano seguinte deu uma chuva, enfim, caiu uma torre de transmissão, violou um indicador. precisa voltar com o posto de atendimento automaticamente no formato antigo, contratar pessoas, enfim, que seja qualquer modelo que se tenha adotado. Não vai ser automático, tá, pessoal? Vai depender dessa avaliação do próprio conselho, da própria população, da necessidade de voltar ao atendimento como era antes. Ok? Pode ser que está todo mundo satisfeito, a gente segue o barco e está ok. Acho que meu tempo já acabou. Rapidamente, o tempo de espera em fila está sendo reduzido de 30 para 45 minutos. Alguns prazos estão sendo alterados, principalmente com foco em dias úteis. Tem uma tabela, está na nota técnica. A questão dos serviços, que foi um outro tema polêmico. É... comunicação prévia. Então, a gente tem hoje visita técnica com 10 dias de prazo. Então, como é que o consumidor sabe quando que a distribuidora vai lá? Tem que ficar esperando os 10 dias em casa? Não. Então, esse artigo está dizendo se, para aquele serviço, precisar da presença do consumidor, a distribuidora é obrigada a informar a data e o turno que vai fazer o serviço, com pelo menos 24 horas de antecedência. é isso que está escrito. Mais uma pesquisa de satisfação, além do IASC, feita pelas distribuidoras, com os dados compartilhados com a ANEEL. Tem um tratamento para as pequenas, eu já fui comentando ao longo da apresentação, vou passar isso. uma padronização em relação à representação do consumidor, também, isso não é muita novidade. Eu acho que, basicamente, seria isso, pessoal. Os pontos principais, tem uma questão de consolidação, eu só queria destacar isso aqui, tipologia de reclamação. Hoje, a gente tem uma tipologia com 17 tipos, mais 5 de urgência e emergência, a gente vai para 79 tipos de reclamação, até para a gente conseguir acompanhar melhor os problemas. E isso aqui, o prazo é 18 meses, serviços também, isso aqui é importante. O anexo 3, hoje, da 414, tem os prazos que, se a distribuidora violar, o consumidor recebe uma compensação. Então, de 28 prazos desse anexo, a gente está indo para 53 prazos, passíveis de compensação em caso de violação, inclusive, a parte de geração distribuída e, basicamente, é isso, pessoal. Obrigado, desculpa a correria. Agradecemos ao senhor Daniel Bego e convidamos os componentes da mesa de abertura para retomarem assento à mesa para a sessão de perguntas do auditório. Informamos que estão disponíveis os microfones para fazerem as perguntas e solicitamos que sejam breves em suas colocações para oportunizar a participação de todos. e solicitamos mais Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Estou presidente do Conselho de Consumidores da Eno, Distribuição do Ceará. Inicialmente, eu queria louvar esse momento, doutor André, porque, dentro de uma resolução dessa, realmente, da relação com os consumidores, o quanto foi prestigiado, quando a Anel tomou a iniciativa, de chamar os presidentes dos conselhos de todas as pessoas por estarem aqui. Eu acho que esse momento é ímpar, e eu li a nota técnica a respeito disso e percebi o quanto está aumentando, realmente, a responsabilidade, o peso e o respeito e o reconhecimento da Anel da existência dos conselhos. Eu acho que isso é muito bom. Gostei demais da palestra falando do consumidor conto com. Vai aumentar um consumidor a partir do momento que o meu celular tiver um sinal melhor, porque o sinal aqui dentro do auditório é muito ruim, eu vou realmente me cadastrar. Mas, para o doutor Daniel Bego, eu sei que era até Beco, mas é Bego, não é? Eu faço uma pergunta de um ponto que você passou muito superficialmente, mas é assim, lendo a nota técnica, eu percebi que, me parece que as distribuidoras realmente não gostam dos conselhos dos consumidores, porque, podendo reconhecer a importância de nós participarmos, em uma das entrelinhas eu li dizendo lá que ele realmente não gostou muito de colocar o conselho para opinar sobre isso, porque o conselho não é deliberativo, é um conselho consultivo. Você rapidamente citou isso, mas eu queria um aprofundamento, queria ver a visão da Anel com relação a isso, porque, de repente, a gente endossa uma decisão como essa, a gente apoia uma mudança qualquer na questão do atendimento, de diversas maneiras, que é citado nessa AP, e aí a concessionária, no momento que se sentir incomodada, que está muito bem, não, não, não vai valer, porque, como o conselho não é deliberativo, ele é apenas consultivo, foi eles que deram o amparo para isso, foi eles que deram o aval, e aí não está valendo mais o que é gostar. Então, eu senti que a distribuidora, me parece, posso até ter interpretado mal, mas, no momento que ela cita, o conselho é deliberativo, aliás, é consultivo, não é deliberativo, por que é que eles que têm que dar aval para isso? Queria um pouquinho de comentário sobre esse tema, por favor. Ok, acho que é importante essa pergunta, de fato, essa discussão, ela veio assim, forte na audiência, mas, assim, de novo, ressaltar que a gente enxerga essa importância dos conselhos, e hoje isso já está lá na 414, então, no artigo 179, em caso de conombração, tem que ter a manifestação favorável dos conselhos. É claro que lá, veja, é claro que lá a decisão é da ANEEL, mas a gente entende que, da forma como está construída hoje, ela não tem nenhuma ilegalidade ali na minuta, senão isso nem iria para frente. Então, mas, de novo, o objetivo foi privilegiar uma solução construída. Se der algum problema, vamos dizer assim, algum impasse, pode ser que a ANEEL possa ser chamada para mediar algum problema. Mas, ok, isso faz parte, a gente sempre faz isso. A gente tem área de mediação, está acostumado a fazer mediação de interesses, e tentar equilibrar esses interesses. É, a gente entende que, não, uma vez a diretoria decidindo, passa a valer como obrigação para a distribuidora cumprir. É isso. Eurito, só complementar, não obstante os conselhos terem essa natureza jurídica, não terem uma personalidade jurídica em si, ser de caráter consultivo, a partir do momento que a gente introduz um comando normativo com uma prerrogativa, assim tem que acontecer. Então, o Conselho, ele vai ter essa prerrogativa de opinar a respeito desta supressão de postos ou a migração para um modelo. Isso aí sem nenhum problema legal ou fragilidade nesse processo. Boa tarde a todos. Eu sou o Wellington, estou presidente do COSEM, CPFL Santa Cruz, na região de Campinas. Observando a colocação do Daniel, o que o Eriudo falou, só para reforçar, há um certo desconforto, no mínimo, da distribuidora com os conselhos. No nosso caso, na nossa região, a CPFL está terceirizando o atendimento. Ele está colocando postos de credenciados na cidade para fazer o serviço de atendimento. Só que está fazendo só a parte comercial. Então, ele vai ter que ter dois postos, o técnico e o comercial. É a primeira pergunta. E a segunda seria, com respeito à... a participação do Conselho, como ele falou, as distribuidoras vão ser comunicadas, vão ter esse material dizendo que o Conselho vai ter que participar para dar o parecer dela? Isso vai estar escrito na resolução 414. Então, vai ser aprovado pela diretoria, vai estar escrito, e aí vai ter que ser observado tanto de uma parte quanto de outra. Então, ao mesmo tempo que passa a ter essa manifestação dos conselhos, o que está lá também é que o conselho tem que fazer uma manifestação fundamentada. Então, não é simplesmente dizer não quero. Então, não é isso. Então, tem que avaliar o projeto, tem que discutir para tentar chegar a um modelo. Então, talvez não tenha... O que a gente entende é que talvez não tenha um modelo único de atendimento. Mas determinado município pode ter um modelo diferente de atendimento. e aí, juntos, chegaram a uma solução viável. Exatamente isso. Bom, não tem um regulamento que diz que o atendimento da distribuidora tem que ser próprio ou que tem que ser terceirizado. Isso é uma liberdade de gestão que ela tem. Acho que não está no foco dessa discussão. Me chamo Ivan de Carvalho, sou presidente do Conselho de Consumidores do Acre, Energiza. Represento mais de 200 mil unidades consumidoras. Eu achei mirabolante esse projeto, circuito aí da digitalização, mas eu não diria que nós temos um problema não só na região norte, mas nas regiões mais isoladas, que é exatamente a comunicação. Você imaginar que tem municípios que, às vezes, nós passamos uma semana sem conseguir falar com a pessoa, independentemente da operadora, seja lá qual seja. Mas, imagina de conseguir acessar o sistema do consumidor aí, ponto com. Eu queria saber se teria uma outra alternativa para a gente tentar amenizar. Eu vejo a eficiência do plano, do projeto, realmente, da forma de responder e corresponder ao consumidor quando é acionado. Mas, o consumidor que é isolado, camarada que não sabe mal pegar no celular, ainda usa aquele celularzinho de botão, ainda, para poder acessar um sistema desse. Como é que eu posso ajudar esse consumidor? Já que vocês pedem que o Conselho vá lá, informe para ele que o sistema está aí para ser utilizado, sendo que ele mal sabe utilizar, ou seja, às vezes, só um celular de botão, porque ainda não tem a tecnologia lá naqueles municípios isolados. Como é que eu posso ajudá-lo? Ok. Acho que é boa a sua colocação. Por isso que não dá para ter um modelo único de atendimento. Então, para um município mais isolado, onde eu tenho problema de comunicação, por exemplo, talvez não seja um candidato para um tipo de tecnologia diferente, que exija comunicação full-time. Talvez o que funcione ali é o atendimento físico mesmo, o atendente presencial. E está ok, não tem problema nenhum. Então, porque assim, não vai ter um modelo único. Para localidades onde é possível uma comunicação, o que, por exemplo, lá em Mogi Mirim funcionou? É a figura do posso ajudar, é o facilitador para o consumidor aprender a usar a tecnologia. Então, não é coloca, por exemplo, o totem de dívida de atendimento e deixa o totem sozinho e o consumidor que se vire para descobrir como é que funciona. Então, tem uma pessoa, veja, que não precisa ter nenhum conhecimento no setor, mas ela sabe operar o equipamento e sabe ensinar o consumidor a utilizar o equipamento. Então, isso funcionou maravilhosamente bem lá em São Paulo, claro, tem ajustes ao longo do tempo, mas funcionou. Então, alguém ajudando o consumidor, como acontece em banco. Então, em banco, muitas vezes, tem alguém ajudando o consumidor, alguém do próprio banco ajudando a tirar um extrato, a verificar alguma operação. Então, isso funcionou, funciona em banco, funcionou também nesse piloto que a gente fez. Boa tarde. Só complementando também, você tocou num ponto interessante, que é uma preocupação nossa. Por isso que é importante, e a norma está dessa forma hoje, não estabelecer parâmetros objetivos. Por isso que é interessante, e até o presidente do Conselho do Ceará tocou muito bem, essa questão da legitimidade dos conselhos. Eles vão participar do processo e vão poder avaliar. Eles estão mais próximos do consumidor, eles conhecem a realidade das localidades. O diretor Efraim, particularmente, ele é de Rondônia, então, ele conhece essa sensação do que é localidades isoladas. Eu tive a oportunidade de atuar no Amapá, fiquei um tempo, estou até vendo, tanto o conselheiro quanto a ouvidora da Sé. A gente sabe que a realidade nessas localidades é diferenciada. Mas a ANEL estabeleceu parâmetros hoje, e a avaliação vai ser feita mediante a instrução de um processo, e daí a importância do papel do Conselho dos Consumidores, de avaliar essa situação e trazer para a ANEL, caso a caso. E aí, só complementar também, vocês viram que, por exemplo, ali a questão dos indicadores de continuidade, o próprio IASC, muitos lugares nem passam nos critérios para flexibilização. Então, a maior parte do norte do país, o próprio Rio de Janeiro, não passa, o atendimento está ruim, então precisa melhorar bastante para poder se candidatar a um tipo de solução como essa. Boa tarde. Meu nome é Gilmar Ogalva, eu sou vice-presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da ANEL Distribuidora São Paulo, antiga Eletropaulo, uma área da qual nós temos lá cerca de 27 milhões de pessoas, morando nessa região, que abrange 24 municípios. Nós mandamos várias contribuições para o aprimoramento do atendimento ao público. Então, muitas delas aqui, eu estou vendo que foram contempladas, e até os parabenizo pela aceitação. E eu fiquei com algumas dúvidas com relação aqui, por exemplo, é interessante, e o Daniel falou sobre a integração dos canais de comunicação. Ok? Outra coisa que eu tinha sugerido, em função disso, é que houvesse uma mudança no artigo 192 da Resolução 414, de tal forma que fosse incluído duas pequenas modificações. Uma dizia assim, olha, os consumidores podem requerer informações e solicitar serviços, encaminhar sugestões, reclamações e denúncias diretamente aos canais de atendimento. E eu colocaria em qualquer dos canais, já que vocês estão primando aí pela integração dos canais de comunicação, disponibilizados pela distribuidora, e complementar isto, que deverão estar integrados e aptos para tal fim. Porque passa a ser uma segurança estar isso na norma da 414. Não sei se está, não sei se foi feita uma alteração nesse sentido, mas seria positivo e muito bom para o consumidor. Em face até do que o Ivan falou, a gente colocou como uma diretriz a ser observada pelo órgão regulamentador, no caso da ANEL, respeitar as diferenças regionais. A gente teve a oportunidade de estar no Acre recentemente e a gente observou a dificuldade deles, uma dificuldade real e que merece uma atuação diferenciada, por causa que as pessoas que estão lá sofrem com isso. Uma outra coisa, a gente foi falar sobre a questão do IASC, vocês colocaram a questão do IASC, eu acho superimportante, mas eu sou da seguinte união, e lá o conselho também, que essa obtenção da opinião deveria ser por classe de consumo, que vocês diferenciassem a área rural da urbana e respeitassem, pelo menos, uma diferenciação entre o tamanho das cidades, pelo menos pequena, média e grande. porque é muito difícil você chegar e comparar lá na minha região com 27 milhões com outro município lá que tem 5 mil habitantes. E a área rural e a área urbana têm tratamentos diferentes. Se a gente for pegar os indicadores individuais, nós vamos ver que na área da ANEL muito pouca coisa mudou em quatro anos. Se a gente observa lá, que era 44% na área rural de um DIC, continua 44% depois de quatro anos. Então, não mudou. O DECFEC é um parâmetro, mas ele não reflete a realidade do camarada que está lá embaixo. Outra coisa que não ficou muito clara para a gente é, com relação àquele prazo, e eu me penitencio aqui por não ter lido totalmente a versão que vocês colocaram na internet, mas é sobre a questão do ressarcimento. A antiga norma dizia 90 dias para a distribuidora devolver um valor que foi pago a mais. A gente tinha sugerido 90 dias muito tempo. Diminuir esse prazo, pelo menos 10 dias. O pessoal já recebeu dinheiro, está para mais. Vai levar mais 90 dias para devolver isso? Isso está dentro da relação de prazos aí que foram objetos do trabalho da audiência pública. E uma coisa que também não está muito clara é aquele prazo entre a verificação do dano, isso é muito importante na área rural, verificação do dano, e a ida da equipe da distribuidora para fazer a verificação. Às vezes, eles levam 30 dias, se o camarada estiver lá dependendo de uma bomba para fazer uma irrigação, ele já perdeu, ele pode ter perdido a sua produção. Se for isso aí, em uma área rural, a geladeira do carro vai ficar parada 30 dias. E a gente está sugerindo que esse prazo tivesse sido resolvido para três dias. Eu não sei se a gente acabou sendo atendido nisso aí. Essas são as principais observações. E, no mais, eu só parabenizo vocês por terem atendido grande parte dos pedidos que nós enviamos para a audiência pública. Obrigado. Acho que é importante, agradeço a manifestação. Essa audiência foi bastante ampla, mas a gente não conseguiu, não consegue, de fato, mexer em tudo. Então, provavelmente, essa parte de ressarcimento de danos, a gente não entrou, mas, se tiver algum problema, precisaria colocar na agenda regulatória para tratar em um outro momento. Mas acho que é importante as colocações, e já fica no radar que a gente precisa discutir um pouco mais esse tema. Rueli Matar, Caio Bego, boa tarde. Mauro, do Grupo CPFL Energia. Eu queria fazer um comentário breve, primeiro. Como a distribuidora, e o próprio Daniel mostrou lá, é uma alteração considerável da quantidade de tipologias, pelo menos só de reclamações, a gente está triplicando o número até então. Isso, em termos de sistema, não é trivial. Então, nós entendemos que o prazo que hoje está dado, de 18 meses, ainda é insuficiente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente iria registrar. Nós tínhamos pleiteado três anos para isso, então, queríamos deixar registrar isso, porque isso, nós temos feito um trabalho interno, e realmente é trabalhoso. A expectativa nossa é que, tempo de 18 meses, é quase que inviável para implementá-lo. Então, esse é o primeiro comentário. O segundo, já em prol do que foi mencionado, pelo menos por todos aí, pelo próprio Ifraim, em prol do consumidor, quanto ao agendamento dos serviços, aqueles que a distribuidora entender, sendo necessária a presença do consumidor, em prol do próprio consumidor, da forma que está hoje na minuta, 24 horas, ela acaba sendo prejudicial para o próprio consumidor, e até para a própria distribuidora. Colocar 24 horas com antecedência é tão difícil, é muito mais fácil colocar no dia anterior. Então, a equipe de operação, no final da tarde, ela pode tentar, olha, é possível fazer amanhecer do serviço, ligue para o consumidor, agende com ele, se for possível, pode ser feito. Então, isso é um pleito que nós estamos fazendo, de tentar mudar aquela frase de 24 horas para o dia anterior. Então, nós não nos estamos eximindo, mas é uma melhoria em prol do consumidor. Eu vou responder só a primeira parte da sua pergunta. Por mais que seja difícil essa mudança de sistema, um prazo de 36 meses é absolutamente, com o que nós temos de tecnologia hoje, não é razoável. Eu acho que o 18 já está mais do que razoável, desculpe a franqueza, tem toda uma justificativa de modelos que... E não adianta. Você der 36 meses, a distribuidora vai deixar para fazer no 36º. Você dá 18, vai fazer no 18º, como nós estamos já acostumados a ver. Uma distribuidora do porte da CPFL dispõe de recursos para fazer isso e, em muito menos tempo, se julgar conveniente para ela. Com relação a essa questão de 24 horas de dia anterior, a gente promete dar uma analisada. Esse é um dos objetivos dessa sessão que a gente tem aqui. E isso dá para a gente dar uma avaliada. Tudo aquilo que for para melhoria da prestação de serviço, tanto para dar parte da concessionária para o consumidor e da satisfação do consumidor, a gente está disposto a verificar. Agora, eu acho que, Caio, o doutor Efraim abriu a possibilidade de que vocês encaminhem um prazo de 20 dias, então, a gente está estabelecendo, hoje é dia 13 de junho, vamos estabelecer até, sei lá, acho que, nas minhas contas, que dá 3 de julho, por aí, mais ou menos, para vocês encaminharem isso por escrito. E aí, é melhor que seja encaminhado ao diretor, como o processo está lá, então, para a gente aqui, é melhor que seja encaminhado ao diretor-relator, ao doutor Efraim, ele coleta essas informações e depois a gente avalia. Então, todos aqui, que quiserem, poderão mandar por escrito até o dia 3 de julho, não sei que dia que está isso, estou sem calendário aqui, para a gente ficar com esse prazo aí, para a gente, a gente já vai ultrapassar a nossa agenda regulatória, mas eu acho que é justificado. Uma quarta-feira, 3 de julho, acho que está razoável, pode encaminhar por escrito. As duas, as duas. Vai abrir o e-mail? Então, é claro que, assim, o diretor oportunizou-se esse canal, mas, Mauro, a gente precisa falar que o processo foi conduzido através de audiência pública, analisadas as contribuições, diversas fases, discutido em audiências presenciais, mas, então, assim, é claro que a gente vai considerar, se eu tiver algo muito evidente, é importante que isso seja trazido. E quem quiser anotar o e-mail, é meu e-mail, se você procurar na Anel, quem é quem, vai aparecer, mas é caioalves.anel.gov.br. No próprio processo também, se quiserem apresentar por via digital, via protocolo, também será analisado da mesma forma. Obrigado. Obrigado. Flávio Veloso, presidente do Conselho de Consumidores da CELP, Pernambuco. Veja, os prazos que vocês botam aqui na Anel, regula, é ótimo, somente que o Nordeste descobriu um jeito de parir prazo. Dá 30 dias para você analisar um projeto, aí você apresenta o projeto. Nordeste, Nordeste ali, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, aí você apresenta o projeto. No 30º dia, ele diz, em conformidade, aí bota lá dois negocinhos, duas linhas, aí devolve a você, tem que aguardar mais 30 dias, aí se passam 60 dias. Depois de 60 dias, ele arranja outras duas em conformidade. Aí, então, de 30 dias, ele conseguiu parar em 90, 100 dias, 120. Quando chega à conclusão, não, o consumidor vai ter que ter uma contribuição de 10 mil reais, 20, 30, e a companhia paga tanto. Agora, o prazo para executar a obra são 120 dias. Para botar dois postes, um poste, fazer um ramal, isso não pode ser. Eu falo em nome das indústrias, que eu sou representante lá da Federação das Indústrias, então, é insustentável a argumentação. Está bom, se fosse uma obra grande, que tivesse um alimentador, ou que tivesse... Não. No Nordeste, criaram a teoria da aparição de prazo. Então, se quiser saber como é, manda uma pessoa lá, ou a gente pode vir aqui e explicar como é que eles fazem lá, procurar saber como é que eles conseguem fazer. E não tem prazo lá. O prazo existe o primeiro, que depois pode ser o segundo, o terceiro, o quarto. Então, devia dar o prazo. E quando a concessionária reclamasse, desse uma contestação, não seria mais 30 dias, seria 15. Na outra contestação, seria 5. Porque o consumidor também tem culpa. Não quero dizer que o consumidor, eu conheço todo o pessoal, tem muita norma que ele faz uma instalação, um aumento de potência, uma vez a cada cinco anos, ele não consegue o detalhamento. mas não pode ser, se a gente vai pra lá, vou lhe cobrar, o senhor vai pagar aqui o dia de uma pessoa, pra ficar atendendo o senhor. Tá bom, paga. Tem um caso, a tipo, pra encerrar, um cidadão lá que gera 50 empregos, ele tá há quase sete meses, pra fazer uma ligação que tem dois postes, e uma potência de 112,5 KVA. Gera 50 empregos. Eu disse, tem alguém aí na companhia, querendo cancelar emprego no Brasil, que não é possível. E é um negócio direto, emprego direto, é negócio de banana, de câmara, de maturação. Isso aí eu conheço, esse cidadão que eu conheço o negócio de perto. Todos não são assim. Estou dizendo um exemplo. Então, seria bom ver o prazo e verificar uma possibilidade de o prazo fosse reduzindo. É assim, deixa eu falar, eu vou começar pelo final do senhor aí, depois, se o André quiser complementar. Esse cara que tá há sete meses, pra fazer uma ligação de dois postes, e aqui tá em dissonância com o que tá regulamentado na resolução 414, já deveria ter feito uma reclamação aqui pra ANEL, e a mediação já teria solucionado com certeza absoluta esse problema. Essa não é a regra geral das distribuidoras, isso eu também tenho certeza e posso afirmar aqui. Não é a regra geral. Tem uma ou outra, deve ter um motivo aí, que eu não sei qual, não tô aqui pra defender a distribuidora, mas o que eu tô querendo dizer pro senhor é que essa não é a regra geral da prestação de serviço. Uma vez, pra cada tipo de projeto é uma situação diferente, não dá pra ter uma... a gente estabelecer uma regra... Você já pensou o que quer implantar dois postes no centro de São Paulo? Qual que é a dificuldade que a ANEL em São Paulo tem? Diferente de implantar dois postes lá no Nordeste, num lugar onde não tem nada, vamos dizer assim. Então, é bem diferente. Então, é difícil regulamentar prazo. Então, assim... Eu só queria... Até o ouvidor da CELP está aqui, ele pode até falar. Qual é o problema? Gerivaldo. Está aqui, Gerivaldo. Está ali. Veja, o problema não é... É que o prazo consegue ser parido. O 30 dias para 60, para 90, e o poste... Tenho certeza do que eu estou dizendo ao senhor. Tem a obra, o conjunto... Eu até andei sugerindo lá na concessionária, que o relacionamento do conselho de Pernambuco com a concessionária é muito bom. Não é ruim, não. Tanto é que eu estou convocando ele para me defender aqui. Agora, são coisas que eu não sei o que é que acontece. Então, assim, mas... A CELP pode explicar para o conselho exatamente o que é que aconteceu. Não, não explica não. Sabe por quê? Eles dizem... É a regulação. É a regulação. Eu posso dizer, até eu acho que a regulação não é boa e cabe aprimoramento nessa questão dos prazos. Mas é uma coisa de cada vez. A gente vai chegar nisso aí. Garivaldo, você está com uma palavra aqui. O relacionamento lá é muito bom, não pode ser melhor. Agora, esse negócio do prazo é que eu quero aprender como é que a gente faz. É só para lembrar, assim, hoje a parte de projeto já tem essa redução de prazo para a metade. Então, se a distribuidora analisa o projeto, o projeto vai com algum problema, o projeto volta, na segunda análise ela encontra alguma coisa que ela não tinha apontado na primeira vez, esse prazo já tem a redução... Posso até confirmar se é pela metade, deixa eu ver aqui... Dez dias. Então, de 30 cai para 10 dias essa próxima análise. Agora, o que a gente orienta? A distribuidora tem que fazer uma primeira análise bem feita. E o que, às vezes, a distribuidora reclama, a gente ouve também, é que o projeto da primeira vez chega meio de qualquer jeito. Porque, às vezes, o projetista quer que a distribuidora pegue os erros, às vezes faça o trabalho de engenharia. Então, tem reclamação dos dois lados. E a gente, assim, tentando ouvir isso, já tem essa redução de prazo hoje, de 30 para 10 dias. Já é assim. Boa tarde a todos. Meu nome é Rui Botezzi, eu sou da CPFL Paulista. Na contribuição, a gente só fez menção de uma coisa que é muito interessante. Na CPFL, a gente visitou o centro de treinamento de rede que utiliza a realidade virtual. Foi muito interessante para nós, a forma de treinamento utilizando a realidade virtual. E, na resolução, eu vi o seguinte, que poderia ser dada uma abertura para utilizar inteligência artificial. Eu não vi essa abertura. Talvez se colocar mais explícito, porque as operadoras de telecom já estão utilizando, os bancos já estão utilizando inteligência artificial, ou seja, inclusive, para estender o atendimento a 24 horas. Então, alguns casos simples poderiam ser atendidos por telefone, digamos, de madrugada, à noite, fora do horário comercial, sem ter que ir a esses postos de atendimento. A minha sugestão foi que colocasse mais explícito inteligência artificial para não ficar restrito para as empresas distribuidoras. Está bom? Obrigado. Obrigado. Rui. Na verdade, hoje a resolução não veda, mas a gente agradece a sua contribuição. Vamos analisá-la. Boa tarde a todos. Gil vai representando o Grupo Energiza. A dúvida, na verdade, a dúvida, só um esclarecimento por a última apresentação que o Daniel fez sobre o agendamento dos serviços. O exemplo que o Daniel trouxe foi bem claro em relação ao agendamento para a visita técnica, que é imprescindível a presença do consumidor. Mas na situação de vistoria, religação e ligação, onde eu tenho um volume muito maior de atendimento para o parque distribuidora, é necessário o agendamento, ou uma vez que o atendimento pode ser realizado por conta do medidor estar externo, sem necessidade de acesso à unidade, eu posso realizar sem o agendamento? Pode realizar. Essa contribuição, inclusive, foi de vocês, do Grupo Energiza, para ficar claro que somente quando fosse imprescindível a presença do consumidor. Então, se de fato não for necessário, não tem por que a gente, vamos dizer assim, prejudicar o trabalho das equipes de campo. Essa é a ideia. Agora, talvez num prédio, o padrão está fechado, então precise, está o zelador lá, então talvez seja um pouco diferente. Bem, pelo adiantar da hora, a gente vai dar encerramento a essa reunião presencial. Agradecemos a presença de todos. Novamente, meu e-mail, caioalves.anel.gov.br, tanto para os conselhos, quanto para as empresas. Quem achar interessante, tiver alguma contribuição, ao que possa acrescentar ao processo, será muito bem-vindo. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado. 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 Obrigado.